Tô aqui no Vivo Rio, na verdade eu tô em êxtase aqui, né? Porque eu acabei de assistir o show dessa moça que tá aqui ao meu lado Eu não sei quem tá mais nervoso, se é eu ou ela Porque eu acho que ela fica mais nervosa antes de começar o show, né? A gente depois, a gente fica numa mistura de emoção Não sei nem o que dizer, Vanessa, eu quero saber Você falou, a primeira pergunta Peraí, gente, antes eu vou falar o nome dela Que é uma vergonha, eu tô falando, tô tão nervoso Que eu não falei nem o nome da menina Vanessa Jackson Vanessa, você acabou de fazer um espetáculo Tributo à Whitney, correto? Aí você falou assim Gente, me colocaram nessa roubada Mas você tirou de letra, cá pra nós Então eu quero saber como é que você entrou nessa roubada Então, eu cantava já algumas músicas da Whitney Mas eu cantava como Vanessa Fazer uma saudação a ela e tentar fazer os trejeitos Fazer as coisas que ela faz, é difícil E eu tô, meu pé tá doendo tanto Porque eu só canto descalço Jura? E a Whitney, não tirava o sapato jamais Ela é uma dívida E eu já canto descalço Menino, que dor no pé Nossa, você teve que botar o salto e ainda manter o carão Manter o carão e cair Não, 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 não Menino, aí eu sou muito perfeccionista Então, pra mim, todo mundo tá falando Foi maravilhoso, pra mim foi um ó Foi horrível pra mim Vai ficar, eu prometo que os próximos, daqui uns meses Eu vou fazer uma coisa direito Mas pra mim hoje não foi De verdade, gente De verdade Diante de Deus Durante os ensaios, teve algum número assim Que você pensou assim Caraca, gente, se sair, vai Eu vou tremer Vários Jura? Vários As que eu já cantava, tudo bem As que eu não cantava, né Aquela Tonight Como é o nome? I'll Be Your Baby Tonight It's Not Right But It's Okay E I Wanna Dance With The... Essas eu não cantava Então, tipo, meu Foi no truque, hein Caraca Mas eu prometo que Eu vou me esforçar E vou decorar Ah, para Pelo amor de Deus Mandou muito bem, sério Porque eu tenho muito filho Pra decorar as músicas Fica difícil Muito filho em casa E eles cantam São três, né São três Eu sou gente que faz gente Já botou eles também Pra cantar o Whitney? Eles cantam Jura? Vai passar no Danilo até Gentilha Lorena cantando O Whitney Houston Gente, é muito engraçado Só vocês entrarem no meu Instagram Que vocês vão ouvir Vanessa Jackson Oficial Tem todo mundo cantando lá Todo mundo tá cantando o Whitney Até o cachorro Ô, Vanessa Me fala uma coisa Qual é o projeto Dessa apresentação Pra dar o Brasil Tá com planos A gente vai Em dezembro A gente vai até pra Suíça Olha, que bacana Legal, hein Vou passar o Natal lá na neve Vai ser bacana Frisinho, né É Mas vai ser Brasil inteiro É Pô, bom demais Se Deus quiser Volta pro nosso Rio de Janeiro também, né A gente volta Ô, Danielson A gente volta pra cá Pro Rio Novembro É dezembro Ó, então deve estar pertinho já Pra gente Porque mais uma vez Eu quero ver vocês de novo Quero te agradecer Eu prometo Vou botar melhor, tá Eu prometo E a gente volta Com certeza Trazer um galerão pra assistir Gente, é muito talento Tem nem palavras pra falar Essa menina aqui Eu não vou ficar babando ovo não É demais, sério Obrigado Cada vez mais sucesso Obrigada Tá bom, minha vida Saúde, viu Valeu, gente Até a próxima